Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% hein mano, e que evento que foi esse da Sony hoje hein, eu curti pra caramba velho. Seguinte, logo no começo ali a gente viu Final Fantasy XVI, tá, vou falar bem rapidamente aqui pra vocês e depois eu vou trazer um vídeo respectivo sobre isso de uma forma mais detalhada, beleza? A gente viu Final Fantasy XVI, a gente viu o gameplay de Demon's Souls, viu um pouco mais ali também de Resident Evil 8, viu God of War velho, caramba, esse anúncio do God of War foi uma das coisas mais incríveis, incríveis mano, que eu nem tipo assim esperava, tá ligado? E a gente viu também mais gameplay de Spider-Man Miles Morales, tá, achei bem da hora também. E é o seguinte galera, finalmente né mano, a tão esperada data de lançamento e o tão esperado preço foi anunciado, certo? Só pra lembrar vocês, o Playstation 5 foi anunciado por 499 dólares, aquele com edição que você coloca disco, certo? E por 399 dólares, o edição de jogos digitais, somente jogos digitais, tá? Então eu passei aqui rapidão, só pra vocês ficarem antenados sobre isso mesmo, vou trazer um vídeo respectivo sobre tudo que eles mostraram lá, beleza? E a gente vai ficar por dentro de mais detalhes sobre isso, mano, nossa, achei muito da hora o evento, gostei bastante, não esperava de jeito nenhum, mano, God of War aparecer nesse evento agora, tá? Mas é aquilo né, acho que God of War é a galinha dos ovos de ouro da Sony né, então foi nada mais que justo mostrar um pouco mais dele. E é muito provável que durante esse tempo até que o videogame seja lançado, a gente vai ver mais anúncios de jogos tanto no Series X quanto no Playstation 5, tá galera? No dia 19 de novembro ele vai estar disponível nas lojas, beleza? E mano, tô muito ansioso, gostei bastante da galera na live, é uma quantidade muito boa de galera assistindo a live, trocando ideia, conversando, muito da hora, tá? Gostei bastante. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse evento, da transmissão também. E é isso mano, passei rapidamente só pra compartilhar com vocês a questão do preço mesmo. E é isso galera, o Playstation 5 se a gente for parar pra ver, ele vai sair mais ou menos aí de 4,5 até 5 mil reais, no máximo, no máximo, se continuar do jeito que tá o dólar, tá? Mas com certeza o dólar vai cair até lá, a gente vai pagar um pouquinho mais barato, espero muito que isso aconteça. Eu espero que vocês tenham uma semana produtiva e abençoada, tudo de bom sempre, até mais, valeu, falou!